Fala pessoal beleza tá aí pessoal já as placas com isolador que é para evitar contato aqui com o furo que é metálico já estão todos arrumadinho aqui tudo certinho transformador também na posição aqui chave liga e desliga sistema A e sistema B e a fonte de alimentação também já tá pronta aqui eu coloquei já a parte de alumínio externo que é para colocar o a fonte retificadora e os dois reguladores de tensão positivo e negativo todo mundo isolado ali para não dar confusão os filtros aqui dentro vocês estão vendo essa aqui é a placa de fonte que são os registores de descarga da fonte para equilibrar que é a fonte de alimentação que vai ser colocada aqui nessa borracha mostra para vocês como vai ficar o amplificador beleza pessoal pronto pessoal a fonte está instalada devidamente e já é o afiação do secundário do transformador tem um 45 045 e 12 012 aqui tem 10 amperes e eu tenho um ampere alimentando a nossa fonte você vê que a fonte está com o dissipador ficou bem legal garantia é tudo meu amigo para partir agora para a montagem do cabeamento aqui do amplificador ligado na fonte e vamos que vamos pessoal Fala pessoal fonte já instalada funcionando vou mostrar para vocês aqui agora ali o nosso voltímetro estamos com 65 volts 65 volts menos 65 aqui é menos 12 mais 12 mais 12 então a fonte está ligada já está funcionando esse aqui já está alimentado com 65 volts simétricos estou com a carga de 4 ohms vamos subir o sinal aqui esse é o sinal do pwt shl versão 2 eu estou com 34 volts na saída está dando aí uns 270 watts rms em carga de 4 ohms então esse aqui já está testado agora vou retirar ele aqui fazer a limpeza de placa deixa tudo ok e senta o aço aqui depois eu faço o teste desse outro aqui pois é pessoal a montagem aqui do na 1500 está sendo revitalizado já estamos aí em fase de teste dos amplificadores a fonte já está ok e vamos que vamos pessoal vamos lá pronto pessoal o canal 2 aqui já está testado calibrado mostrar para vocês como ficou o amplificador ajuste de um canal direito e vou medir agora no canal esquerdo tá é 0,003 também os dois estão com o offset muito bom ok ajustei também o bias bem parecido bem idêntico eu já dei um couro nele aqui fiz um teste com 60hz fiz um teste com 10kHz com 20kHz vou mostrar para vocês como ficou o amplificador operando os dois os dois canais simultâneos tá está ali o nosso osciloscópio vamos subir um sinalzinho aqui para a gente ver como é que está bem legal dando pau na máquina vamos ver onda quadrada aqui os dois onda quadrada consome uma quantidade grande de energia né está muito bom o amplificador onda triangular perfeito também gente e nossa onda senoidal vamos fazer com a frequência um pouquinho mais baixa vamos fazer com 60hz vamos dar uma olhada aqui é com 60hz tá gente 60hz tá com os 12 canais operando esse amplificador esse amplificador gente ele dá para chegar a uns 300 watts rms mas não com esse transformador aqui eu consegui no máximo com os dois canais operando uma potência de 230 watts por canal em carga de 4 ohms tá gente e operando um só eu cheguei a 278 watts rms tá operando com 65 volts simétricos ok o transformador tá tranquilo não aquece a nossa fonte também tá bem estável os dois vergonha um verde e um vermelho o verde é o positivo quando você rompe o fusível ela tem o fusível também aqui tá ele desliga isso é para os técnicos a mão na roda você ter informação visual tá aí pessoal tá aí pessoal o PWT CHE versão 2 já está funcionando nos dois canais estou dando seguimento aqui ao nosso a nossa revitalização vou instalar agora a placa de proteção o o gabinete vai ser testado também quando estiver todo fechado para a gente medir a temperatura interna do gabinete a potência todos os recursos que são necessários para que você libere o aparelho dentro das suas prerrogativas de qualidade então a gente está aí o PWT SHE vai entrar a venda esse amplificador tá gente tá muito bem feito o amplificador o panorama deles aqui vocês dão uma olhada o gabinete ainda vai ter um VU um VU de leds muito bonito funcional vocês já viram em vídeos anteriores mas quando ficar pronto vocês vão ver ele funcionando por completo tá aí pessoal mais uma fase concluída eu chamo aqui de fase agora de montagem dos amplificadores de teste e calibração eu ainda vou fazer a calibração fina né do amplificador quando estiver fechado dar um pulo nele ver se fica tudo ok passando no teste eu libero para uso tá gente eu vou usar pouco ele que eu vou botar a venda né um trabalhão desse aí danado sem envolver ele mas paciência é isso aí ossos do ofício valeu pessoal aguardem os próximos passos aí do nosso NA1500 com dois amplificadores PWT SHE V2 tá gente ficou excelente bem dissipador bem parrudo mesmo é isso aí valeu pessoal fala pessoal beleza vamos fazer o teste agora do PWT SHE que vai equipar o nosso NA1500 aí da Niceville beleza de Creuza vamos nessa pessoal um George Bensonzinho só para matar a saudade som gostoso da gente limpo e cristalino bora pessoal rapaz o grave tá batendo no peito literalmente no peito 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 fala pessoal beleza de Creuza ó o pancadão pessoal rapaz esse amplificador tá virado no 220 viu tá botando focando ó o gravão ó o gravão ó o gravão e aí